E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution O vídeo de hoje tá... Monstro, rapaziada, porque nós estamos com ele O Godzilla, o bicho mais insano que nós temos aqui no Hungry Shark, cara Até no Shangri, Hungry Shark World, pra mim ele é o mais fenomenal, rapaziada Então, antes da gente começar nossa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir isso aqui, ó O like, você que tá chegando agora no canal, não é inscrito Vai aí embaixo rapidinho, se inscreve, marca aquele sininho, rapaziada, marca o sininho E todo dia tá tendo 3 vídeos no canal, beleza? 3 horas da tarde, 19 horas da noite e às 22 horas da noite Eu conto com o apoio de todo mundo Meu Instagram tá aí embaixo, me segue no Instagram, rapaziada Me segue porque lá vai ter sorteio quando chegar uma quantidade legal de seguidores lá, beleza? Mas vamos lá, cara, vamos lá O que que eu vou fazer aqui, cara? Eu tô vendo umas brincadeiras aqui, umas promoções aqui E eu vou comprar, cara, eu vou comprar Vocês deixam nos comentários o que que a gente... Claro, esses de 900 gemas aqui ainda não dá pra gente Mas os outros, deixa aí nos comentários o que vocês acham aí, tá? Ó, eu tô aqui, ó, galera, tá vendo aqui, ó? Tem esse 25 aqui, ó Sinal de tubarão, beleza? Isso aqui é novo É novo, tá vendo aí, rapaziada? Umas paradinhas novas aí, ó, galera, ó Ó, três aqui da energia, da energia, beleza? Aqui, ó, 50 gemas da ouro, 10 de ouro, beleza? Show de bora O laser, galera, o laser tá dando 75 Esse aqui, ó, tá caro, é muito caro O lança-míssel, beleza? Esse outro aqui também é caro Só que a gente tem que completar as missões, né, rapaziada? Isso aqui, galera, ó Ah, isso aqui é pra ficar... Ah, entendi, entendi, ó 120 aqui, ó, de ouro aqui, ó, beleza? Aqui, 300 aqui, ó Velocidade em 50%, meu Deus do céu, rapaziada Olha isso aqui, galera Olha isso aqui, ó, que topzera demais Caraca, o bebezinho ali 900 gemas, galera 900 gemas, tá? Aqui, ó Esse aqui atordou aqui Beleza? 600 gemas Eu quero esse lava-bebê aqui, cara Esse lava-bebê aqui Vamos comprar ele, galera Vamos comprar ele, ó, galera Lava-bebê, galera Cuidado, esse conteúdo é quente, beleza? Vamos lá, vamos comprar ele aqui De boa, beleza? Diminuiu bastante aqui, rapaziada Diminuiu bastante aqui Vamos ver aqui, ó O laser 75 Não dá pra comprar o laser Eu ia comprar o laser Vamos ver aqui, ó Sinal de... Eu vou só com ele, rapaziada Eu vou só com ele Vocês deixam nos comentários aí O que mais vocês acham que eu devo comprar aqui Pra gente deixar como? Boladão Que aí no próximo vídeo Se eu tiver o dinheiro, ó Tô com 192 gemas, tá? Tô juntando aí Se eu tiver dinheiro Eu vou fazer a parada aí, galera Vamos pro jogo que já tô muito tempo aqui Falando aqui E não tão jogando, né, galera? Tô muito tempo falando E não tão jogando Olha o nosso recorde aí 215 Malandro 215 Hi, 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 hi Não vou buscar o recorde hoje, não Cara, só quero jogar com aquele Lavazinha ali Boladão Beleza Show de bola Vambora aqui Eu equipei o lava Equipei, ó Olha lá ele boladão lá, galera Olha lá ele boladão Show, show de bola Beleza Uh, moleque Não vou entrar ali não, galera Não vou entrar ali não Beleza Pega todo mundo aí, rapaziada Pega todo mundo aí Já cai aqui, ó Já caímos no mar, cara Já caímos no mar Hoje eu vou fazer diferente Eu vou usar só o poder dele Depois que eu tiver Com a febre de ouro, tá? Pra gente poder subir a maior pontuação possível aqui Sem o objetivo de conseguir o... O coisa ali, galera, ó Vamos lá, vamos lá O Lavinha é pequenininho, cara Pequenininho perto dele, né Beleza Show Pegamos aqui o caixote do dia, rapaziada Beleza Tá bonito, moleque Tá bonito aí, ó Pega tudo aí, rapaziada Pega tudo aí Vambora, vambora, vambora Que o coro vai comer, malandro Pegamos um novo mascote aqui pra ele Eu quero evoluir ele, rapaziada Eu quero evoluir ele pro nível máximo O mais rápido possível Porque eu quero ver se ele é insanidade mesmo No nível máximo Quero ver como ele que fica no nível máximo Vambora, vambora Tuba Por aqui, beleza Vambora, vambora, vambora Ô, moleque Geminha, rapaziada Geminha Ah Tive que usar, galera Tive que usar Não me aguentei, malandro Não me aguentei Caraca, ele é muito bolado, malandro Olha isso, cara É muito rápido que faz a pontuação, cara O helicóptero querendo pegar a gente Beleza, show Megalodonte aí, ó Vambora Pega todo mundo, rapaziada Pega todo mundo Boa Quebramos aí, ó Ah, é? Ele tá aplicando na gente, né, seu puto? Pega ele Pegando tudo, galera Pegando tudo aqui, ó Beleza, show de bola Vambora, rapaziada 16 16 mingau Beleza, show Vambora Vambora Pega aí, ó Beleza Destrói geral Destrói geral, malandro Caraca, malandro Beleza, beleza, beleza Agora eu vou utilizar com inteligência Antigamente eu tava utilizando Zoando, né, o poder dele, né Agora vai ser assim Só vou usar o poder Quando Eu realmente tiver com aquela parada aqui, ó Ó, rapaziada Ó, tá vendo aí, ó Usei o poder dele com ouro aqui Que aí é show, galera Aí é bingo, beleza Uh, moleque Pega aí, malandro Oh, febre de novo, galera Febre de novo de ouro aqui, ó Caraca, malandro A gente é bravo, compadre A gente é bravo aqui mesmo, malandro Hi, hi, hi O bicho é o cão chupando manga, malandro O bicho é o cão chupando manga Beleza Destrói tudo aí, ó Vambora, tuba Vambora, vambora Pegando geral aqui Boa Quebra aí, ó Quebra aí, tuba Beleza Show de bola Cara O mascotinho aí O que vocês acharam do mascotinho aí? He, he, he Pega aí, Lago Ness Beleza, beleza Boa, boa, tuba Boa Quebra Quebra Queima geral Queima geral Vambora, moleque Vambora Caraca, malandro Salto mortal, malandro Deixa nos comentários O que vocês acharam do mascote aí Ah, eu achei ele legalzinho Só acho que ele Fica muito pra trás, né Fica muito mesmo pra trás Ó, mais febre de ouro pra gente, cara Vai ser mais febre de ouro aqui pra gente aqui, ó Beleza Show de bola Vambora Pega aí, ó Boa Cachotinho de ouro Cachotinho de ouro Quebra tudo aí, tuba Quebra tudo aí Beleza Não vou Não vou pegar agora, rapaziada Porque já tá acabando aqui Já tá acabando Beleza Show de bola Vambora Peguei os dois juntos, malandro Caraca, moleque Destruição total Vambora, tuba Vambora Pega ele Caraca Destruiu os dois Destruiu os dois Destruiu os dois Beleza Pega ele Beleza Peguei o boneco de cara Peguei o cara de boneco Malandro Peguei o cara de boneco Malandro Vambora, tuba Vambora Destrói geral Destrói geral O couro aqui, malandro Aí sim, malandro Aí sim Beleza, beleza, beleza Mais cachotinho de ouro Tô machando os cachotinhos de ouro Todinho do jogo, cara Tô machando os cachotinhos de ouro Todinho do jogo Vambora, tuba Vambora Isso aí, ó Falta pouco, rapaziada Falta pouco aqui Pra mais uma febre de ouro aqui, ó Beleza Vambora Isso aí, moleque Pega geral aqui Vambora Vamos voltar Vamos voltar Aqui, ó Beleza Boa, beleza Ó, ó Febre de ouro aqui, ó Estraçalha geral, malandro Estraçalha geral Caraca, moleque É muito rápido fazer pontuação Pega aí, ó Pega o seu Caraca Geral Destruímos geral Só tá faltando Só tá faltando o Léo, galera Eu não vi o Léo aqui, ó Peguei ele Beleza Show Vambora Pega geral A lua Caraca Serviram a lua Peguei ali, ó Peguei o robozinho ali, ó Beleza Tá maneiro Pega aí, ó O cara em cima do Megalodonte Rapaz Tá louco E tá pensando que vai fugir Não vai fugir Não vai fugir Vambora, tuba Vambora Pega aí, ó Boa, garoto Boa Quebra aí, ó Vai, pega ele Ah, moleque Que isso Que isso, malandro Aí O bicho é um monstro, cara É do mal mesmo, malandro Olha isso Boa, garoto Boa, moleque Caraca Esse lavinho aí tá bom, cara Tamo jogando muito com esse lavinho aí, ó Beleza Boa, garoto Boa Aí, a febre de olho Vai andando Vai andando Vai pisando Vai pisando, tuba Vai pisando Pega geral Pega geral, tuba Pega geral aqui, ó Eu vi Eu vi os peixes pra cá Beleza Show de bola Vambora Ó, ó, ó Ó Ih, olha lá Que isso Pensei que ia morrer pra ele Tá louco Cara, na moral Ele devora todos Com a facilidade gigante, mano Devora todos Com a facilidade gigante mesmo Vambora Vamos passar pra lá, rapaziada Vamos passar pra lá Ó Ó Ó Ó Caraca, moleque Que isso, moleque Iiii Uh, 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 uh Beleza, beleza Tá bonito, rapaziada Tá bonito Vambora, vambora Pega tudo aí Pega tudo, malandro Caraca Quase que eu ativo aqui, cara Quase que eu ativo Ó Ó, vambora Detona Detona, detona Detona, tuba Detona Uh, moleque Pega a rebomba todinha aí, malandro Olha isso, cara A destruição que é, rapaziada Caraca Pega Hi, hi, hi Peguei ele Cara, não Peguei ele Peguei Agora eu destruí ele Toma Toma, seu puto Não vem não Não vem pra cima do tuba não, malandro Não vem não Hi, hi, hi Queima eles, galera Queima eles Volta aí Volta aí, tuba Ha, ha, ha É, galera Ha, ha, ha Eu vou encerrar por aqui Porque, caraca Nós já temos muito tempo de gameplay, cara Eu queria estar vendo ali Aquele novo mascote Que nós pegamos E valeu Brota aquele like aí Eu tenho certeza que vocês curtiram o vídeo Cara, que é muito top, cara 18k de ouro Falta muito pra gente completar o ouro Que a gente gastou no nosso mascotão ali Lava ali Lava bebê Beleza Mas tamo junto Abração Fui